A polícia fez hoje a reconstituição da morte do idoso que foi atropelado por um ciclista na última segunda-feira em Baixa do Minhocão, no centro de São Paulo. A investigação aponta que o acidente aconteceu na faixa de ônibus e não na ciclovia. Durante a reconstituição, o administrador de empresas, Gilmar de Alencar, reafirmou que pedalava pela faixa de ônibus e não na ciclovia. Para o ciclista, a pilastra do viaduto pode ter impedido que o idoso enxergasse a bicicleta. Floresvaldo da Rocha, de 78 anos, morreu algumas horas depois de ter sido atropelado na segunda-feira e socorrido pelo ciclista. Ele tentou atravessar a avenida fora da faixa de segurança. O delegado se disse convencido pela versão apresentada na reconstituição, mas considera que o ciclista foi imprudente porque não estava no local apropriado. A faixa de ônibus é especificamente para ônibus, o usual é para ônibus, a bicicleta não tem como, se existe uma faixa adequada, ele tem que andar na faixa adequada. O ciclista sustenta que pedalava a 20 km por hora, mas a polícia espera receber imagens feitas por câmeras de uma loja vizinha para estimar a velocidade da bicicleta no momento do acidente. Se for considerada pela perícia incompatível com a via, isso pode agravar a situação do ciclista, que vai responder por crime de homicídio culposo. Pode complicar porque você não tem tempo para frear, né? Entendeu? Então se você vê uma vítima a 20 metros, a 10 metros, conforme a velocidade que você está, mais bicicleta que é um veículo leve, você não tem tempo de frear para evitar o acidente. O trecho de baixo do viaduto é confuso, é por onde pessoas costumam circular a pé e também cruzar a ciclovia para atravessar a rua. Também não há sinalização para orientar os usuários que saem dos pontos de ônibus.